e vamos lá ai cara falar de cyberpunk de dezembro para cá tá sendo tá sendo triste triste parece que sei lá parece que eu rompi a amizade com um amigo muito querido foi término de relacionamento é muito estranho o que me dava um prazer gigante um trabalho enorme foi um dos grandes responsáveis por por um crescimento grande do canal e conhecer muita gente interessante agora só falar esse nome cyberpunk 2077 só falar da CD project red só lembrar do jogo parece que vem uma carga negativa pesada imensa a CD vai ter muito trabalho para desvincular a imagem do seu do seu jogo desvincular o seu nome de coisas negativas vai ter muito trabalho e isso na verdade é uma grande lição para a vida aprendam o que aconteceu porque você pode viver uma vida inteira fazendo tudo certo se você cagar no meio do asfalto você vai ser julgado como se você fosse um filho da puta vida inteira a quanto tempo a CD existe há quanto tempo a CD usa um tratamento com consumidor respeitoso amistoso justo melhor do que qualquer outra bastou a CD fazer uma merda e fez mesmo para ela virar a pior ou estar entre as piores desenvolvedoras e empresas do planeta se isso não é uma ironia uma grande lição para a vida não sei o que é mas sem ficar aqui filosofando muito ontem eu fiz uma enquete na aba comunidades do meu canal e enquete era basicamente seguinte eu precisava tirar uma dúvida e eu fiz uma pergunta em relação a um ponto específico do cyberpunk 2077 que era a produção do jogo por produção eu não me refiro a pré-produção produção pré-produção são os encontros é os encontros de negócios as conversas as reuniões incluindo a parte de roteiro roteiro entra em pré-produção produção é quando a mão é colocada na massa mãos a massa isso é produção teve até gente que perguntou o que que você considera produção então produção é isso a pré-produção é o planejamento é o rascunho é o esqueleto é o roteiro da obra do filme da série seja o que for produção já entra a parte de você de fato ir para o batente né você sujar as mãos por assim dizer e aí em relação a isso eu coloquei cinco opções para então eu queria que as pessoas desse a opinião opinião delas honesta sobre o que estava rolando com a produção do jogo da CD e vamos lá primeira opção estava sendo produzido há sete anos estava sendo produzido há quatro anos estavam sendo produzidos o jogo e a engine o motor gráfico ao mesmo tempo a engine estava pronta e o jogo estava quase pronto após sete anos e por fim quatro anos de trabalho entre aspas real que a mão na massa sem engine 100% ou seja o motor gráfico ainda não estava 100% e com diversas baixas na equipe e olha para nenhuma surpresa minha a grande maioria respondeu que achava que o jogo estava sendo feito há sete anos a segunda maior porcentagem da galera disse que sabia que o jogo estava sendo produzido há apenas quatro anos e em terceiro lugar tinha a galera que tinha de fato de fato o conhecimento do que estava rolando ou seja quatro anos de produção sem que a engine estivesse 100% e diversas baixas na equipe ou seja várias pessoas tinham deixado a produção do jogo e saído da CD Projekt Red essa é a informação correta segundo o jornalista Jason da Bloomberg depois da entrevista que ele fez com alguns ex-membros da equipe e tem muita gente defendendo o cara dizendo que é verdade sim eu vou repetir eu não estou dizendo que o cara mentiu não estou dizendo que é mais uma mentira da imprensa eu só estou dizendo que eu não acredito mais 100% na imprensa depois dos últimos anos do que eu tenho visto tanto a imprensa de jogos quanto a imprensa de cinema quanto a imprensa política quanto qualquer imprensa talvez eu tenha acordado para a vida tarde demais talvez a imprensa minta desde sempre com raras exceções mas o fato é que eu não creio 100% na imprensa eu não acredito 100% na imprensa então eu sempre fico com o pé atrás mas de qualquer forma partindo do pressuposto que o Jason da Bloomberg fez a entrevista com 20 ex-funcionários e que realmente tudo seja verdade então dentre as opções que eu coloquei a informação correta é o jogo Cyberpunk 2077 foi desenvolvido em 4 anos sem engine 100% e com inúmeras baixas na equipe após ter essa informação muita coisa fica explicada muita coisa fica explicada porque um dos argumentos que eu mais ouvi saindo da boca de gente que estava putaça com a CD era sempre a mesma coisa isso vindo da boca de youtubers gigantes e de vários fãs como é que um jogo depois de 7 anos, 8 anos sai todo cagado eles são muito incompetentes opa será que é porque o jogo não teve nem 7 nem 8 anos de desenvolvimento? será que é porque o jogo teve 4? não, mas espera lá você está ignorando a pré-produção do jogo? a parte do roteiro? sim estou sabe porque que eu estou ignorando? porque roteiro não dá bug em jogo porque roteiro não dá bug nem glitch nem afeta a inteligência artificial do jogo nem reuniões nem briefings isso é a produção são erros que aparecem com a produção ou seja a partir do momento que os artistas os programadores sentam na frente do computador e falam vamos fazer esse roteiro virar um jogo então esse jogo foi produzido em 4 anos esse jogo não era para ter saído no passado esse jogo era para sair no final desse ano ou meado de 2022 que é quando vai sair vejam vocês o modo online que está sendo desenvolvido a parte conforme os CEOs falaram é um jogo a parte algo me diz que o modo online vai chutar a bunda do single player do modo campanha de cyberpunk claro quando o modo online sair possivelmente este jogo já vai ter sido consertado já vai estar com mais conteúdos mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte uma comparação direta do lançamento do cyberpunk 2077 com uma comparação direta ao modo online no momento do lançamento é bem provável partindo de um pressuposto lógico sem levar em conta possibilidades que podem ser inúmeras mas o lançamento do modo online comparativamente com o cyberpunk 2077 jogo normal deve ser muito mais bem sucedido porque eles vão ter mais tempo para trabalhar no modo online do que eles tiveram para trabalhar no cyberpunk 2077 jogo normal jogo campanha agora quando eu joguei o meu último vídeo falando disso eu vi muitos comentários no youtube muitos não vai alguns e alguns comentários no discord de pessoas dizendo essa informação eu já sabia inclusive algumas pessoas disseram eu achava que essa informação era de conhecimento geral ora isso não faz o menor sentido porque se as pessoas já sabiam que o jogo tinha sido produzido em 4 anos ao invés de 7 se essa informação era conhecida e vou repetir aqui eu não sabia dessa informação e pela votação que eu fiz na aba da comunidade a maioria esmagadora também não sabia então por que diabos as pessoas começaram a gritar este jogo com 7 anos de produção vem todo cagado espera lá brother não foram 4 e veja bem eu não estou atacando nem debochando nem ironizando as pessoas que disseram que sabiam que o jogo tinha sido produzido a 4 eu estou apenas fazendo uma observação aqui coerente se a pessoa sabe que o jogo foi produzido a 4 e está usando o argumento dos 7 então ela está sendo desonesta agora para mim tudo faz sentido a CD Project não desaprendeu a fazer jogos o que a CD Project fez de errado na liderança através da atitude dos seus CEOs foi fazer o jogo ser lançado antes do tempo e quando as pessoas gritavam vai adiar essa merda de novo é porque eles não tinham revelado que o jogo só tinha sido iniciado em final de 2016 se eles tivessem dito isso era muito possível que as pessoas dissessem ué mas vocês não estavam desenvolvendo desde 2013 desde 2012 não brother aquilo lá foi apenas uma cinemática aquilo era o esboço a gente estava desde 2000 final de 2012 início de 2013 em briefings reuniões roteiro e nós ainda estávamos decidindo Cyberpunk será terceira pessoa como The Witcher 3 Cyberpunk será a primeira pessoa essas decisões foram tomadas pouco antes de 2016 algumas foram tomadas em 2016 por isso o jogo não estava sendo feito se as pessoas tivessem essa informação possivelmente os adiamentos não teriam tanto peso a City Project através dos CEOs cometeu dois erros graves um foi falta de caráter o outro foi estupidez qual foi o erro de caráter todo mundo sabe foi mentir a respeito dos consoles dizer que o jogo estava recheado de conteúdo mostrar coisas coisas que foram cortadas do jogo principalmente dizer que o jogo rodava liso nos consoles qual foi a estupidez não ter revelado para a galera que foi no final de 2016 que eles começaram a trabalhar na merda do jogo se eles tivessem dito isso a galera ficar nervosa provavelmente mas esse é um nervosinho pequenininho porque a galera ficar assim uai mas vocês não estão fazendo esse jogo desde 2013 não a gente estava trabalhando no roteiro e aí era só mostrar a foto do roteiro aquelas pilhas e mais pilhas de páginas e a galera ia falar caralho que maneiro olha o tamanho do roteiro desse jogo caramba vai ser incrível pena que a gente vai ter que esperar 5 anos e o jogo vai sair lá para 2021 2022 agora quando você deixa a comunidade achando que é desde 2013 2012 que você está trabalhando no jogo aí o bicho pega porque fica parecendo que vocês são muito incompetentes agora muita coisa faz sentido para mim o que a City Project errou mentiu cagou na cabeça dos consumidores e principalmente dos fãs não tem como apagar mas o jogo está bugado cheio de glitches faltando conteúdo e com problemas na inteligência artificial e no motor gráfico agora eu estou entendendo o motivo esse jogo não teve tempo suficiente para ser desenvolvido essa é a parada agora sim eu vou falar com as pessoas que sabiam da informação porque vocês não falaram nada porque vocês se juntaram as vozes das pessoas que ficavam gritando sete anos entrega o jogo assim porque que vocês não vieram ao público disseram galera esse jogo não tem sete anos de desenvolvimento tem quatro esse jogo tem menos tempo de desenvolvimento do que deveria ter a City não é a Ubisoft que tem três estúdios desenvolvendo jogos simultaneamente a City é uma empresa indie com competência de empresa grande que lança jogos triple A mas ela ainda assim é indie ela tem uma equipe infinitamente menor que uma Ubisoft ora ela precisa de mais tempo não faz sentido esses crunches essas horas extras essas pressões em cima dos desenvolvedores programadores artistas de modelagem 3D etc etc não faz sentido se o jogo tivesse sete anos galera se um jogo leva sete anos para ficar pronto você vai levando ele num ritmo tranquilo você não está pressionando a sua equipe idealmente um estúdio desenvolveria cinco jogos durante sete anos sabe por quê? porque eles lançam depois de sete anos eles teriam cinco jogos extraordinários prontos aí eles lançariam um jogo esperariam dois anos lançariam o outro que já estava pronto esperariam mais dois anos lançariam o outro esperariam mais dois anos lançariam o outro e quando eles estivessem lançando o quinto eles já teriam outros cinco jogos extraordinários prontos mas a gente sabe que é caro desenvolver jogo não é verdade? a gente sabe disso no entanto se tivesse uma desenvolvedora com saco roxo e grana pra fazer isso eles poderiam cobrar 100 dólares no jogo deles e todo mundo daria risada pra pagar porque estes jogos seriam absolutamente jogos ao concur que dividiriam a indústria e deixariam a sua marca seriam jogos tão incríveis que a gente não consegue nem imaginar que tipo de jogos seriam aliás me permita dizer uma coisa seriam cyberpunk do jeito que a galera imaginava que poderia ser teve um inscrito que deixou um comentário que eu achei muito bom ele deixou um comentário que eu achei muito bom eu vou até ler o comentário dele aqui vou até ler o comentário dele peraí olha que comentário massa esse cara deixou quer ver? olha que legal eu só vou ler o comentário dele não vou nem falar o nome na moral que bagunça como o nego costumava fazer piada esse jogo realmente foi um delírio coletivo da comunidade o jogo que anunciaram jamais existiu acho muito difícil isso tudo ser mentira ele tá falando ele tá falando que ele acha mentira ele acha difícil ser mentira a matéria da Bloomberg a matéria do Jason no site Bloomberg acho muito difícil isso tudo ser mentira visto o lançamento zoado que foi esse comentário aqui foi muito bom porque eu até cheguei a maneira de dizer eu cheguei a dar uma debatida com ele porque eu até falei com ele assim delírio eu acho uma palavra meio meio zoada pra você usar aqui porque eu não vejo motivo pra ninguém ser chamado de delirante ou de achar que o que a CD Pro mostrou fosse um delírio até porque qual motivo tínhamos nós todos pra desconfiar de uma empresa como a CD Project Red até 2020 zero motivos eles não tinham dado motivo nenhum pra desconfiança de absolutamente ninguém aliás pelo contrário eles deram inúmeros motivos pra que a gente confiasse neles de olhos fechados aí eu complementei a minha réplica eu falei a não ser que você esteja falando das mecânicas inovadoras e de tudo aquilo que foi prometido que seria um marco na indústria neste caso eu te dou razão teve muito delírio mesmo inclusive da minha parte eu confesso aí ele virou e falou foi exatamente isso que eu quis dizer e a gente começou a conversar e foi uma conversa maneira então o seguinte um jogo que leva sete anos pra ser desenvolvido poderia ser isso aí tudo poderia ser tudo isso porque cara quanto tempo as pessoas os desenvolvedores costumam levar pra desenvolver um game quando ele vem em estado de arte cinco a seis anos você imagina ele pegar e olha só imagine-se The Project Red tendo um ano a mais pra trabalhar ou dois anos a mais pra trabalhar The Witcher 3 vocês realmente acham que o jogo não sairia diferente do que ele veio tipo bem melhor vocês realmente acham isso tem uma tem uma tem uns canais no YouTube que são muito legais que eles fazem uns desafios que é tipo assim uma hora dez horas e um dia ou um minuto dez minutos e uma hora e aí eles fazem a mesma coisa nessas diferenças de tempo por exemplo vamos gravar uma cena uma cena de uma conversa entre duas pessoas a gente vai gravar essa cena em uma hora vamos gravar vamos levar dez horas pra poder gravar a cena e vamos levar um dia aí você vai pensar assim nossa vinte e quatro horas duas pessoas conversando são vinte e quatro horas pra fazer pré-produção produção a gravação do diálogo de um minuto a diferença é chocante é absurda é inacreditável também tem pessoas que fazem isso com desenho tendo um minuto pra fazer um esboço de um desenho tendo dez minutos e tendo uma hora a diferença é cara é um abismo é um abismo a diferença quando você tem tempo pra trabalhar em algo eu me lembro quando eu tava em Vancouver eu tinha que fazer um trabalho que o professor tinha me passado que eram duas pessoas conversando e aí eu tinha uma atriz profissional pra fazer a cena com uma pessoa que tava quebrando o galho a atriz profissional tinha duas horas pra trabalhar comigo e depois ela tinha que ir embora que que eu fiz eu levei duas horas pra trabalhar com ela dispensei e depois gravei a parte com a a pessoa que não era atriz profissional e gravei ele rapidinho em trinta minutos acho ou não menos quinze minutos porque tinha ficado tarde a galera tinha que ir embora e tal então quando você vê numa cena duas pessoas conversando eu acho que vocês vão lembrar disso tem uma câmera filmando uma pessoa e tem outra câmera filmando a outra pessoa e as vezes tem uma terceira câmera filmando as duas no meu caso eu tinha uma câmera disponível o que que eu fiz eu gravei toda a cena filmando a atriz depois eu gravei toda a cena filmando só a outra menina depois eu fiz a edição com a atriz como eu disse eu tive duas horas pra trabalhar com a menina lá que não era não era atriz profissional nem nada foi em quinze minutinhos bem rapidinho a diferença da cena a mesma cena é gritante a parte da atriz que eu fiquei duas horas trabalhando que eu pude trabalhar o cenário a iluminação etc parece um filme profissional quando eu viro pra outra menina a iluminação tudo ficou uma merda porque eu só tive quinze minutos foi um problema que não foi meu foi um problema que foi da produção da parada o que eu tô querendo dizer pra vocês é que esses dois anos a menos por culpa dos CEOs de apressarem a porra toda e não terem aberto o jogo e enfim jogado limpo com não só com a comunidade mas com até mesmo os investidores se é que os investidores são inocentes nisso porque eu tenho as minhas dúvidas se não houve pressão de investidores nessa porra toda desse fiasco mas se eles não tivessem acelerado em dois anos que tipo de cyberpunk vocês acham que nós teríamos? quem conseguiu jogar o cyberpunk no PC apesar dos problemas e conseguiu jogar enfim ele lisinho como foi o meu caso tá na cara que esse jogo é bom ele é um dos melhores RPGs mas não é mesmo mas ele é um jogo bom ele tem uma história muito superior a por exemplo o Fallout 4 ele tem texturas muito mais bem acabadas mas muito mais bem acabadas que o Fallout 4 e o próprio motor gráfico dele que tá cheio de problemas é melhor do que o do Fallout 4 Fallout 4 é um jogo mega divertido já cansei de repetir isso aqui mas é um jogo que veio zoado e não é zoado porque ele veio inacabado como cyberpunk porque ele veio com problemas de inteligência artificial como cyberpunk etc etc não ele veio prontinho o problema do Fallout 4 é polimento é acabamento é história fraca são NPCs sem graça são escolhas ridículas nada disso tem em cyberpunk os NPCs são bem profundos são super interessantes a história é muito bem escrita as escolhas são muito fodas mas o jogo tem os outros problemas que o Fallout 4 não tem imagine com dois anos a mais de desenvolvimento que cyberpunk nós não teríamos em mãos então a grande questão que fica pra mim aqui é porque eles não revelaram que eram quatro anos e porque muita gente que supostamente já sabia dessa informação escondeu e ficou se juntando as vozes que ficavam gritando sete anos sete anos eu vou repetir se você sabia da informação mas não se juntou a essa galera eu não estou falando de você estou falando das outras pessoas que foram desonestas tanto aquelas que não revelaram que eram quatro anos de desenvolvimento né CD Projekt Red CEOs da CD Projekt Red como aqueles da comunidade da comunidade gamer que sabiam dessa informação e não falaram nada e ficaram se fazendo de sonsos e se juntando as vozes das pessoas que estavam fazendo caça às bruxas um jogo com quatro anos de desenvolvimento sai cheio de problemas ah brother agora eu entendi porquê porque faltou um ano dois de tempo para corrigir os problemas agora eu estou entendendo agora mais do que nunca minha crítica vai ser mais voltada aos CEOs a equipe de desenvolvimento tem menos culpa do que tinha antes te mandaram assar um bolo você fez o bolo você botou no forno e faltando meia hora para o bolo ser assado chegar e falar para você tira esta merda deste bolo aí vamos servir para a galera mas pera aí o bolo nem cresceu direito cara calma foda-se põe na mesa porque está todo mundo com fome e eu só quero saber de encher a barriga das pessoas só isso que eu quero saber foi isso que aconteceu é cyberpunk virou um cocô moderno quanto mais você mexe mais ele fede que lástima então agora mais do que nunca pessoal mais do que nunca o que eu sempre disse desde o dia 11 desde o dia dia 12 não me lembro eu fiquei acho que 5 dias ou 4 dias ou 3 dias sem postar vídeo no canal após lançamento do jogo mas vamos lá vamos botar que foi dia 15 que eu voltei desde o dia 15 de dezembro até hoje nunca aquilo que eu disse fez mais sentido deixe os caras trabalharem eles precisam de mais 6 meses a 1 ano para poder resolver os problemas eles vão resolver é o que eu acredito mas isso agora não basta mais não basta só corrigir os problemas isso não é mais o suficiente agora mais do que nunca a CD Projekt Red precisa entregar muito mais conteúdo precisa colocar muita coisa que eles tiraram do jogo e principalmente eles precisam fazer tudo isso de graça valeu um abraço e até o próximo vídeo